o melhor caminho para vencer a timidez e conseguir comunicar o seu trabalho com segurança no vídeo. Aproveitem para tirar todas as suas dúvidas, para mandar mensagens, mandar perguntas, convidar os amigos que estão com aquele projeto, com aquela vontade de criar alguma coisa, de empreender, de ter um infoproduto, de trazer algo aqui para a internet. E fica sempre naquela questão, mas eu não gosto de gravar vídeo, mas eu tenho timidez, mas eu fico inseguro. Pronto, resolvi fazer uma live para falar sobre isso. A timidez é um sentimento que a gente tem de insegurança em relação à leitura do outro, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa fala, sobre quase que a nossa existência. E aí, olha que coisa interessante, vem muito de uma questão de autoestima, de segurança, vem muito de uma questão de como é que você lida com você mesma. Para mim, não tem problema nenhum a pessoa ser tímida, ser mais discreta, ser mais contida, ser mais na dela. Mas nada disso significa que você não pode gravar vídeo. Primeiro, porque o vídeo pode ser você com você mesmo, sabe? É muito mais fácil, na minha opinião, você aprender a se comunicar em vídeo, do que você, por exemplo, apresentar uma palestra, do que você apresentar alguma coisa com o público ali presente. Porque a movimentação do público, a reação das pessoas, o desvio do olhar, ou alguém que faz um comentário que ri, isso tudo pode te desconcentrar. Então, realmente, falar presencialmente para uma plateia é muito mais intimidador. O vídeo, para quem tem timidez, por incrível que pareça, ele é um caminho ainda mais fácil e quase que terapêutico para você conseguir vencer e trabalhar a sua timidez. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é por que é tão importante você vencer a timidez no mundo que a gente está vivendo hoje e conseguir comunicar o seu trabalho em vídeo. Se você é uma pessoa tímida, não significa dizer que você tem que sair chegando na festa dos seus amigos contando piada, chegando na mesa de Natal contando piada, monopolizando as atenções. Não, significa que você precisa conseguir levar para um nível onde é possível para você chegar aqui e gravar um vídeo. E, de novo, é você e a sua câmera. Gente, agora eu estou num quarto de hotel sozinha. Sou eu e a minha câmera e as pessoas que estão me assistindo. E se eu não estiver pronta para fazer uma live, eu posso começar fazendo o que é possível para mim, gravando um story, gravando um vídeo que eu possa editar, que eu possa rever, que eu possa assistir. Eu não preciso começar com tratamento de choque fazendo o que é mais difícil. Eu posso começar seguindo numa escala. O importante é entender que, hoje em dia, a gente vive um mundo onde essa habilidade de se comunicar é uma habilidade cada dia mais importante. A gente aprende a falar, a gente aprende a escrever, a gente aprende a escutar, a gente aprende a interpretar. São as quatro habilidades que a gente tem na língua. No final das contas, a comunicação são essas quatro habilidades e um pouco mais, porque a comunicação tem a presença do outro. O processo de comunicação envolve não só quem está emitindo, mas também quem está recebendo a mensagem. Ou seja, eu só estou me comunicando se tiver alguém aí do outro lado me assistindo. E durante a nossa formação acadêmica, durante o tempo que a gente está na escola, esta última habilidade não é construída, ela não é levada em consideração. Você senta, você escreve a redação, você aprende a usar gramática, você aprende a conjugar os verbos, você consegue entender, decodificar o que as pessoas falam. Mas na hora de emitir a sua mensagem, quando eu tenho a figura do outro, eu quebro, eu não consigo. Porque isso é uma grande novidade para mim. Eu brinco que o nosso sistema educacional não ensina a gente a se comunicar, ensina a gente a usar a língua, ensina a gente a falar português, mas não ensina a gente a se comunicar. Porque nesse momento eu preciso conseguir entender, me entender em relação ao outro e entender o outro em relação a mim. E isso é muito interessante, né? Tem um ditado que diz que entre o que eu falei e o que você escutou existe um abismo. Esse é um caso clássico de uma falha na comunicação, de um problema de comunicação, que é causado por um ruído e podem ser ruídos de diversas naturezas, né? Não é o tema dessa live. Pode ser um ruído de registro, se eu não estou falando uma língua ou palavras que a pessoa entenda. Pode ser um ruído de meio, se eu tive um problema de transmissão, se eu tive um problema na ligação. Pode ser um ruído na elaboração da mensagem. Isso é muito interessante. Mas a gente precisa entender que a gente fala para ser ouvido, que a gente escreve para ser lido. E a gente precisa conseguir aprender também a lidar com a nossa expectativa e com a nossa exposição. Com a expectativa que eu coloco. Lembra que eu estava dizendo? Quando a gente vai gravar um vídeo, a gente acha que está falando para o Maracanã inteiro. Amor, hoje em dia na internet, para você falar para 10 pessoas é uma luta. Para você conseguir falar para 100 pessoas, você já tem que ser uma pessoa grande. Para você falar para mil pessoas, você é enorme. Sabe? Eu acompanho as lives de alguns influencers que eu gosto, de algumas pessoas, infoprodutores. Eu entro na live das pessoas. Gente que tem muito seguidor, a live tem mil pessoas assistindo. É coisa para caramba, tá? Não é pouca coisa. É coisa para caramba. Mas a gente tem a sensação de que a gente está falando para o Brasil inteiro. Um pouco dessa herança que vem da nossa história com a televisão. Porque os vídeos e a nossa relação com os vídeos nas redes sociais, ela vem muito mimetizada. Ela vem muito espelhada pela relação que a gente tem com a TV. Então, a gente abre uma câmera aqui e a gente acha que virou a Fátima Bernardes e que vai falar para uma audiência imensa. Não. Então, quando a gente diminui, dá para as coisas o real tamanho que elas têm, dá para as coisas a proporção que elas têm, fica muito mais fácil. Porque eu tiro todo esse peso das costas. E esse peso, é a parte mais interessante, quem colocou nas minhas costas fui eu mesma. É o tal do auto boicote. São as tais das desculpas pela procrastinação. Então, é importante entender o que é timidez, o que é desculpa, o que é procrastinação. Você pode ser tímido e ainda assim fazer vídeo. Eu tenho vários alunos, eu tenho vários mentorandos, vários alunos e várias alunas, né? Vários mentorandos e mentorandas, que são pessoas tímidas, mas que hoje conseguem dominar a habilidade de se comunicar em vídeo. E, inclusive, estão levando adiante, né? Assim, a pessoa queria só conseguir gravar vídeo para trazer aqui para o Instagram. Hoje já está pensando em gravar documentário. É assim. Muitas vezes, a gente trata como timidez a sua insegurança com alguma coisa. E que não necessariamente você é tímido, porque você chega numa roda de amigos, você monopoliza, você conta uma piada, você bate um papo, você participa, sabe? Você não é aquela pessoa que fica destacada do grupo. Você tem amigos, você se relaciona. Então, isso pode ser apenas uma insegurança com relação ao vídeo. Isso pode ser apenas o não saber. A gente fica inseguro, a gente fica ansioso, a gente fica nervoso quando a gente não sabe fazer alguma coisa. Isso é muito natural. E quando a gente começa a ficar inseguro, isso afeta a nossa respiração, isso afeta todo o funcionamento do nosso corpo. E é claro que isso tem reflexos físicos. Esses reflexos físicos chegam muito grandes no vídeo, eles chegam muito grandes na câmera e eles entregam para as pessoas que a gente está inseguro, que a gente está ansioso, que a gente não está dominando aquela situação de uma forma organizada, de uma forma natural. E aí, a boa notícia é que tudo é técnica. A gente tem os nossos talentos naturais e a gente tem as habilidades que a gente é capaz de desenvolver na vida da gente. E falar em público, ter uma boa oratória, ou falar para o vídeo, conseguir apresentar uma live, são técnicas que você pode aprender, que você pode desenvolver. E à medida que você for aprendendo, você consegue fortalecer a sua autoestima, você consegue aprender a lidar com todos esses sintomas da insegurança e da timidez de uma maneira mais organizada. Então, se você sabe que quando você está tímido, você tende a fazer muitos gestos, por exemplo, gestos muito rápidos, se eu prestar atenção nos meus movimentos, eu vou estar corrigindo isso. E eu vou começar a ensinar isso para o meu corpo. Se quando eu estou ansiosa ou nervosa, que é um reflexo que pode acontecer com pessoas tímidas, eu começo a falar muito rápido, eu não respiro, bom, então eu sei que eu preciso conscientemente diminuir a velocidade da minha fala e pensar muito bem na hora que eu vou falar, na hora que eu for falar, pensar muito bem na minha respiração, controlar isso. E o nosso corpo é muito inteligente. Então, à medida que a gente vai dando orientações, que a gente vai dando recados para o nosso corpo, ele também aprende, ele também entende isso. A gente vai ensinando para ele que a gente pode controlar e que não é uma situação tão grande, tão fim do mundo assim. É uma questão da gente ter um estado de consciência naquilo que a gente está fazendo. um estado de consciência amplo, ativo, entendendo que você é o corpo inteiro que está ali presente. O vídeo é muito intimidador ou falar em público é muito intimidador porque você está ali inteiro. É diferente, por exemplo, de você tirar uma foto que é um registro estático, você não está falando, você não está se mexendo, não tem expressão corporal, não tem expressão facial, não tem a expressão, as entonações, as nuances que você dá para a sua voz, as inflexões, é um recorte muito pequeno. É diferente de quando a gente grava um áudio no WhatsApp, muita gente não gosta da própria voz, mas grava áudio no WhatsApp, porque aí é só a voz. E aí tem mais um fator, é para uma pessoa só ouvir. E tem uma coisa interessante em relação ao vídeo que a gente tem a sensação de que no vídeo a gente tem uma plateia infinita do tamanho do Maracanã. Não, gente, se você conseguir fazer uma galera te assistir, você está de meus parabéns, você tem que gravar vídeo todo dia, porque hoje em dia a briga por audiência, para conseguir ser assistido, é muito grande. Então, você não vai falar com a audiência da TV Globo, você não vai falar com o Maracanã lotado. A primeira coisa que a gente tem que fazer para conseguir aprender a contornar a nossa timidez e a administrar a nossa insegurança, a nossa ansiedade na hora de gravar vídeo, é entender que não tem esse tamanho todo, que a gente não está falando para tantas pessoas assim. Quando você começa a desconstruir, vai ficando muito mais fácil. Tudo isso, no final das contas, está na nossa cabeça. Todos esses problemas, todos esses medos, toda essa ansiedade, toda essa expectativa, toda essa cobrança, ela não vem de fora, ela vem de dentro. É você que se impõe. Tem uma história muito legal de uma influencer que é muito forte aqui no Instagram. Ela fala todos os dias nos stories dela para 120 mil pessoas. Ela foi falar ao vivo para mil pessoas, e depois ela ficou muito nervosa. Por quê? Porque ela estava ali, cara a cara, frente a frente. Isso dá uma sensação muito diferente. Isso materializa o olhar, a reação, o comentário, a postura da pessoa que está te assistindo. Ok. E é por isso que eu digo, se você é tímido, é muito mais interessante você começar treinando a sua comunicação por vídeo até do que presencialmente. Porque no vídeo, é você e a sua câmera. Eu estava tendo um papo com a minha ortodontista muito recentemente e ela estava me falando uma coisa interessante. Assim, agora para encerrar o porquê é tão importante a gente gravar vídeo. Ela estava dizendo que ela tem amigos médicos que são muito bons e que estão muito chateados com essa coisa de ter pessoas que são recém-formadas e que têm agenda lotada e que ainda não têm a mesma experiência. Isso tem muito a ver com a presença das redes sociais e com o quanto as novas gerações consomem as redes sociais. Quando a gente quer entender o comportamento do outro, a gente pode começar olhando para o nosso. Então, se alguém me indica uma ortodontista, antes de ligar para marcar, eu vou entrar no Instagram dela para ver o que ela está compartilhando de conteúdo. Eu vou buscar o que é uma validação da competência dela, uma validação da indicação que eu recebi. Ah, está errado? Está errado a gente não se posicionar, na minha opinião, sabe? Não significa dizer que tem que fazer dancinha, não significa dizer que tem que virar doutor humorista. Não. Você tem que entender o que faz sentido para o seu posicionamento profissional e o que faz sentido para o público que você quer atingir. Eu não iria no médico só porque ele é famoso no Instagram, mas tem gente que iria. Então, como é que a gente faz? A gente precisa aprender as regras do jogo para jogar ao nosso favor. O que está errado é a gente não estar se colocando, é a gente não estar lá falando do nosso trabalho, é a gente não estar lá divulgando o nosso serviço, prestando conhecimento, prestando uma informação, se colocando, construindo autoridade, e quando a gente não se coloca, outra pessoa vem e se coloca no nosso lugar. portanto, não estão errados os médicos novos que estão se formando e se colocando na internet. Na verdade, quem precisa repensar, porque quem sou eu para dizer que alguém está errado, mas quem deveria, quem eu sugeriria que devesse repensar são as pessoas que não estão se posicionando, porque quando você não ocupa o seu espaço, outra pessoa vai lá e ocupa. Isso é uma coisa que eu fico marara, inclusive. Eu vejo muita gente dando treinamento de vídeo que nunca trabalhou com vídeo profissionalmente, ou seja, para outra pessoa que não fosse ele mesmo. Eu só consigo dizer que a minha geleia é a melhor geleia do mundo se eu conseguir vender ela para alguém. E se a pessoa que comprou disse que é a melhor geleia do mundo, se eu só faço geleia para mim e eu mesma, como é mole eu dizer que a minha geleia é a melhor geleia do mundo. Quando eu comecei a perceber que tinha gente que não saca nada de comunicação, que é de outra área, que só fez vídeo para o próprio Instagram, que pegou o boom de crescimento do Instagram porque é um early adopter da rede, dando treinamento de comunicação em vídeo com técnicas que eu desconheço, eu falei, opa, pera, eu sou a profissional dessa área. Quem tem que estar lá se posicionando sou eu, sabe? Então, se isso não é motivo suficiente para você entender a importância de você vencer o medo e aprender a se comunicar em vídeo, vencer a timidez e o medo e aprender a se comunicar em vídeo, eu tenho um último argumento que é um argumento derradeiro. Se você não está gravando vídeo para o seu produto ou o seu negócio, o seu concorrente está e você está perdendo espaço. Hoje em dia, através da internet, através das redes sociais, a gente tem uma oportunidade magnífica de falar direto com o nosso público, sabe? Se fosse antigamente, você teria que fazer panfletagem, que botar um anúncio na TV, que gravar um esporte de rádio, que contratar um carro de som, que fazer sei lá que outra forma, sabe? Entrar nas páginas amarelas, hoje em dia você consegue com a rede social, com a inteligência de dados, a rede social, eu não estou falando só do Instagram. Hoje o Instagram é uma grande vitrine. A rede social que for pertinente para o seu posicionamento, você consegue chegar no seu público, você consegue estar achável para o seu público. Não sei nem se essa palavra existe, mas quando uma pessoa vai e procura a apresentadora, ela chega em você. Aliás, hoje, uma agência que não é do Rio de Janeiro, que eu nem conhecia, e obviamente eu fui pesquisar para ver se eles tinham um trabalho sério, entrou em contato comigo pelo Instagram. A gente estava pesquisando uma apresentadora mais ou menos no seu perfil, chegamos em você, e gostaríamos de conversar sobre um job que a gente tem aqui e vamos apresentar uma proposta. Óbvio, claro, passo um, fui pesquisar, né? Dei um Google, olhei no Reclame Aqui, dei lá a pesquisada para entender se era sério, porque a gente sabe que tem muito golpe por aí. Passo dois, entendi que era uma empresa séria? Sim, vamos conversar. Olha que coisa interessante, é muito mais fácil as pessoas te acharem, mas para as pessoas te acharem que você precisa estar presente nas redes sociais. Se você não estiver presente e ativo nas redes sociais, as pessoas não te encontram. Nem site, gente, o site, se você não está atualizando ele constantemente e trabalhando com técnicas de engineering searching, né, para otimizar a busca, o seu site vai ficar lá às moscas, as pessoas não vão chegar em você. Quando você joga a sua área, por exemplo, quando eu boto mestre de cerimônias no Google, eu entro lá pela terceira, quarta página, porque o meu site está parado há bastante tempo. É o clássico faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? As pessoas só vão chegar em mim através do meu site se elas forem me procurar. Aline Malafaia, mestre de cerimônias. Aí elas chegam no meu site. Se botarem lá sua mestre de cerimônias, chega em 40 pessoas antes de mim. Mas por quê? Porque eu não estou me posicionando da forma certa ali. Não é onde eu estou colocando a minha atenção, os meus esforços, o meu investimento agora, sabe? A realidade é, se você quer ter presença profissional, você precisa ter presença digital. Se você quer ser reconhecido, notado profissionalmente, você precisa se colocar aqui. Aline, beleza, mas e se eu não quiser gravar vídeo, se eu não quiser vencer a timidez, o que acontece comigo e com o meu negócio? Bom, eu diria que ele não vai crescer o tanto que ele pode crescer, que ele não vai ter a projeção que ele pode ter. E a longo prazo, eu diria também, que os negócios que não estão posicionados em rede social, os profissionais que não estão se colocando na internet, eles tendem a ser apagados, varridos do mercado. Aline, qual é o jeito certo de perder a timidez? Eu vou te contar. Mas antes, eu quero falar sobre o jeito errado de você lidar com a timidez. O jeito errado é vai lá e faz. Não, gente, não precisa ser no tratamento de choque, não precisa ser traumático, não precisa ser na grosseria, essa coisa de te empurrar para o palco e você ter que entrar lá, olhar para frente e de repente você ter que encarar todo mundo, isso não é bom, isso não ajuda, isso não ajuda a construir a autoestima de ninguém, isso não ajuda a construir segurança. Então, para mim, o melhor jeito de você trabalhar a sua timidez é primeiro entendendo o quanto isso é importante e de fato tomando essa atitude. Vou aprender a administrar, tudo bem que eu sou uma pessoa tímida, mas entendi que eu posso, apesar da timidez, me expressar, falar do meu trabalho, falar do meu produto, falar do meu serviço. Passo um é começar por onde for possível para você. Até o Instagram hoje, por conta da questão da necessidade das lives e da timidez de algumas pessoas em fazer live, ele lançou um recurso de teste. Você pode abrir uma live que não vai aparecer para ninguém para testar, para fazer um treinamento de live, para se sentir efetivamente numa live e entender como é que o seu corpo, como é que o seu sistema nervoso vai reagir a isso, porque no final das contas é o nosso sistema nervoso reagindo àquela situação de exposição, deixando a gente com o coração acelerado, com a respiração acelerada, trêmulo, falando rápido. Então você pode inclusive treinar. Olha que coisa interessante, isso é tão importante que o Instagram lançou esse recurso de teste, de treinamento para você poder desenvolver a sua capacidade de se comunicar em vídeo. Passo dois é se comprometer, sabe, é se desafiar. Então assim, eu vou gravar um vídeo por dia, não precisa postar de novo, não precisa começar no tratamento de choque, não precisa começar na grosseria, começa com um passo de cada vez. Então se propõe a gravar um vídeo por dia, sabe, se propõe a gravar um vídeo num dia, a assistir no dia seguinte. Quando você estiver se sentindo mais confortável, se desafia um pouco mais. Quando você chegar numa zona de conforto, é a hora de sair dela. Então beleza, eu já estou conseguindo gravar vídeo para mim. Agora eu vou gravar um story. Não necessariamente você precisa começar com uma live, um vídeo de meia hora para o YouTube, não necessariamente você precisa começar com vídeo para o feed. Eu tenho uma mentoranda que ela se sentia mais confortável em gravar story, porque o story ia embora em 24 horas, do que gravar um vídeo para o feed que dava essa sensação de perenidade, de que vai ficar lá para sempre. Falei, não tem problema. se você fica mais confortável gravando story, começa gravando story. E aí no momento em que você está confortável para gravar story, o próximo passo é se desafiar um pouquinho mais para gravar um vídeo para o feed. Sabe? Consegui dominar e estou gravando vídeo para o feed. Ótimo, vamos fazer uma live? Não precisa começar fazendo uma live a vera, faz o teste que vai te dar esta sensação, vai dar para o seu corpo, para a sua cabeça, para o seu sistema nervoso, a sensação de que você está de fato numa live. Faz isso durante uma semana e você vai conseguir superar a sua timidez e fazer os seus vídeos. É ir se testando, ir se exigindo, se desafiando, mas é claro, sempre com aquilo que você for capaz de entregar. É não ficar parado na zona de conforto, se desafiar um pouquinho mais, mas não precisa ser 8,80, não precisa ser na grosseria, não precisa começar abrindo uma live de uma hora. Outra coisa interessante que ajuda a gente a vencer a timidez é não se levar tão a sério. Aprender a rir dos próprios erros, esquecer essa coisa que a gente carrega com a gente de que a gente tem que ser perfeito, de que tem que acertar sempre. A perfeição não é uma habilidade, uma característica humana, ninguém acerta sempre. A gente tem muito essa carga da nossa criação, do nosso sistema educacional, dos nossos pais, de que a gente tem que tirar 10 na prova, de que a gente tem que se comportar, de que a gente tem que fazer certo. A gente tem que aprender, sabe? E aprender implica em errar, implica em ter gentileza com o seu processo, da mesma forma que implica em se desafiar. Porque no momento em que você chega na sua zona de conforto e para, você chegou num platô. e aí você começa a andar para trás. Porque ninguém fica parado no mesmo lugar. Ou você está evoluindo ou você está regredindo. Isso é uma coisa super importante da gente pensar. Eu já contei a história dessa frase algumas vezes aqui no Instagram. Então, outra coisa importante para a gente conseguir vencer a timidez é a gente tirar tanta expectativa do outro, sabe? É assim, preocupa com o que você está entregando, com o que você tem para fazer, com o melhor que você pode fazer. E se o melhor que você pode fazer não for suficiente para outra pessoa, sinto muito. O problema está na outra pessoa, sabe? E muito provavelmente as pessoas não vão ser cruéis com você, sabe? Pelo menos não as pessoas que gostam de você, que vão te incentivar. Se tiver uma pessoa ou outra, aprende a dar o peso certo. Você recebe 10 elogios e fica triste com uma crítica. Gente, que crítica é essa que vale 10 elogios? Está desequilibrada essa balança. Então é importante a gente aprender a dar a devida proporção. Eu não estou falando para a audiência da TV Globo. E também é importante a gente dar o devido peso para as coisas que vêm do outro, sabe? A gente precisa realmente aprender a se proteger. É uma coisa interessante, né? Ouvir o que a pessoa tem para dizer e conseguir decupar aquela crítica. Toda crítica é um autorretrato. Muitas vezes a crítica fala mais da pessoa do que de você. E aí a gente fica tímido, a gente fica retraído, a gente se boicota, a gente anda para trás, a gente se encolhe, a gente se esconde com medo do que pode vir do outro. Mas você nunca olha para o brilho, para o potencial do que pode vir de você. Olha que desperdício, sabe? Então assim, uma maneira muito legal da gente lidar com a timidez é a gente se aceitar mesmo, é a gente se bancar, é a gente se gostar do jeito que a gente é. A minha vida ficou muito melhor no dia em que eu aprendi a rir dos meus defeitos, a aceitar os meus defeitos. Quando a gente aceita quem a gente é do jeito que a gente é, se olhando no espelho com verdade, com carinho, com honestidade, e se olhando no espelho em todos os sentidos, a gente fica muito mais pronto, sabe? A gente, beleza, é isso que tem, é isso que eu sou, sabe? Eu vou trabalhar para melhorar nas coisas que eu posso melhorar, mas tem coisas que eu não posso melhorar e que eu vou aceitar. Isso vale para a minha personalidade, para o meu temperamento, para as minhas capacidades em relação a determinadas habilidades, é aceitar que você é uma pessoa com defeitos, mas com muito potencial, com muitas qualidades e em evolução. Isso é lindo, sabe? A gente acha que a gente tem que estar pronto. Não, a gente está em processo, a gente está em construção e a gente é o que a gente é e a gente é o melhor que a gente pode ser, sabe? Se a gente tem verdade, se a gente tem amor naquilo que a gente está fazendo, se a gente tem realmente carinho, só falta coragem.